Bom dia queridos irmãos e irmãs, hoje é quarta-feira, dia 2 de junho, mas vésperas de um feriado católico amanhã em Corpus Christi. Por isso, estamos fazendo todas as manhãs esse clamor, esta prece a Jesus Eucarístico. Vamos juntos, acreditando que o Senhor sempre está conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus amado, que tendo voltado para o Pai, quis sempre estar conosco. E nós cremos, Senhor, nesta manhã, que nossos olhos se abriram sobre o teu olhar vigilante. Nossos primeiros passos foram dados sobre o vosso olhar vigilante. Tudo o que fizermos hoje, Senhor, estará sobre o vosso olhar vigilante. Cremos, Senhor, que estás no meio de nós. Cremos e professamos que nos acompanha a cada instante e em cada momento. Mas, temos a certeza plena da vossa presença real na Eucaristia. E é por isso, Senhor, que nesta manhã, vos adoramos e proclamamos. Jesus, graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus Eucarístico, nesta semana eucarística, venho colocar confiante, no início desta manhã, minha prece, meu clamor, meu pedido. Aceita, Senhor, o que o meu coração eleva em oração. Jesus Eucarístico, que dissestes, o que peçais ao Pai em meu nome, ele vos dará. É por isso, Senhor, que nesta semana eucarística, eu clamo, ó Santíssimo Sacramento, em vosso nome, me conceda esta graça. Jesus, eu clamo no início deste dia. Coração Eucarístico de Jesus, em vós confiamos. Libertador de nossos males, em vós confiamos. Remédio eterno, em vós confiamos. Socorro dos enfermos, em vós confiamos. Jesus Eucarístico, nunca seremos dignos daquilo que esperamos alcançar. Mas, pedimos incessantemente, atenda-nos na vossa misericórdia. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Um ótimo dia, sob o olhar vigilante de Jesus Eucarístico. Amém.